Música Oi, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá, que bom dia, gente. Eu estou aqui ao lado do Serro de Gomes, o Serro de Amparo. Agora eu coordeno um projeto chamado Repórter do Futuro. Na verdade, o que a gente tem feito nos últimos anos, nesse 25, foi trabalhar para formar a gente. Então, no caso, o projeto Repórter do Futuro, que são cursos de complementação universitária para estudantes de jornalismo que querem mesmo ser jornalistas profissionais do futuro. E que sejam jornalistas, o Repórter do Futuro, desde já. Então, um dos, é uma atividade que são cursos modulados, um deles chama Descobrir São Paulo, Descobrir-se Repórter. Então, são estudantes das várias faculdades que estão acima da média. O que aconteceu durante esses anos, se criaram muitas escolas de comunicação e discurso de jornalismo em que tratam de jornalismo, mas não formam jornalistas. Se formasse técnicos, estava bom, mas não é isso que tem acontecido. 90% dos professores que dão aula nos cursos de jornalismo são professores contratados pelo regime de hora-aula. O sujeito vai lá, dá aula e vai embora. E aí o aluno não tem muito como conversar para desenvolver projetos, que implica em tempo real contínuo, mas também tempo mental contínuo, desenvolvimento de projetos, que serão mais complexos e tal. E a outra, que 90% dos jornalistas mais importantes, você tem aqui um ranking, Eduardo Ribeiro, jornalista de companhia, tem publicado já há anos, mostra que mais de 90% dos jornalistas mais premiados, que é Hamilton Ribeiro, Eliane Brun, Caco Barcelos e Ricardo Coutinho, nunca deram, não dão e não darão aula. Porque ou não fizeram carreira acadêmica, não tem justiça. Porque não foram convidados para dar uma aula. Não, mas é porque a lei não permite. Não permite que uma pessoa que não tenha mestrado, etc., possa dar aula. Não, mas eu digo não é dar aula, mas participar ativamente do programa curricular. Mas esses profissionais têm grande dificuldade de assumir qualquer responsabilidade irregular, porque têm uma vida muito atrapalhada. De repente, você não está aqui, você não está lá. Eu mesmo dei muita palestra, muito seminário em escolas de jornalismo. Na Unesp de Bauru, por exemplo, a gente queria... Dentro dos seminários, a gente discutia formas de fazer... Então, as escolas procuram conversar isso com a chamada Semana de Comunicação. Mas que acabam sendo, ao mesmo tempo, de mais e de menos, ao mesmo tempo. Então, tem lá uma atividade intensa, durante uma semana, mas é tipo o Forretório de São João. Brilha enquanto se consome. Então, tem uma tietagem toda em torno das figuras, das personalidades, celebridades, etc. Mas sobra muito pouca coisa. Em geral, nas semanas de comunicação, os próprios professores não participam. Então, nós fomos nos dando conta de que havia essa contradição. As escolas acabaram sendo montadas para o aluno mediano. Então, aquele que se atrasa em relação à média, a escola não vai atrás. Sabe o que aconteceu com o cara? Ele se perde no poeirão e tal. E aquele que se adianta em relação à média, ele não tem com quem desenvolver o projeto. Porque os professores, não é que os professores não sejam bons. Eles são contratados, pelo grosso das escolas particulares, pelo regime de hora-aula. Então, você tem muito cara dando aula e tem pouco professor. No caso dos profissionais de alto nível, que têm índole de professor, que gostam de repassar o que sabem para gerações mais novas, não podem exercer essa atividade com regularidade. A não ser, eventualmente, seminários, semanas de comunicação e tal. Aí, no teu programa, aí ele junta isso. Então, exatamente. Procura juntar cinco pontas soltas. O primeiro é identificar, o mais precocemente possível, quem é esse estudante que quer ser jornalista profissional. Numa época em que todos são jornalistas amadores, não há nenhuma dificuldade. O sujeito tem aí o Facebook, o blog, o Instagram, essas coisas todas. Bem parecido com o que aconteceu com o automóvel. Quando sai a carruagem e descobre o motor a combustão, você tinha o cocheiro e o cocheiro se transforma no motorista. Então, o cara rico andava dentro do carro, na carruagem. Não era ele que dirigia. Depois, quando vem a democratização do acesso ao automóvel, com o Ford, essa coisa, surgem, então, os motoristas amadores, que dirigem para si. Então, aí, voltar para casa, trabalho, escola, essa coisa. Agora, dirigir ambulância, dirigir ônibus, 50 pessoas a bordo, de noite, caminhão, carga-viva, é evidente que a sociedade exige que esta pessoa passe por um exame a ser autorizado pela sociedade para poder dirigir automóvel, que uma coisa é a carteira, o certificado, o diploma de motorista amador e o outro de motorista profissional. Então, nós estamos vivendo uma época em que o desenvolvimento da tecnologia permitiu a criação de milhões de jornalistas amadores. Assim como, no caso do automóvel, capacidade de produção em série, etc., que engendrou essa possibilidade de milhões de motoristas amadores. Agora, nós estamos vivendo uma época que facilita a criação de jornalistas amadores sem critério, sem rigor de apuração, ou discussão em profundidade dos dilemas éticos, etc. Aí, facilita a discriminação das mentiras, né? Pois é, que é uma superprofissionalização. Quer dizer, uma coisa é a brincadeira, a imperfeição da notícia e tal. A outra é exatamente se apoiar nisto, é o Uber. Eu transformo o motorista amador num motorista semiprofissional e quem ganha mesmo o dinheiro é quem articula. No caso desse movimento que se vê, já com bastante clareza, como é que se administra essa folia de excesso de informação sem critério, que vai produzindo a despolitização, vai produzindo o emprotecimento da sociedade e vamos, então, para um caminho de violação, de demolição da democracia, das instituições democráticas. Essa ideia da linha direta, de uma só voz, do só comando, acabar com as mediações, não há necessidade da cultura. E isso tudo é muito difícil de ser explicado para uma pessoa simples, que está chegando agora. Porque tudo parece... O senso comum e o bom senso, a gente sabe que não são a mesma coisa. São, em geral, colidem. No caso, nós estamos trabalhando com a ideia de que não há possibilidade de democracia sem jornalismo profissional. Então, todas as experiências que têm conseguido se colocar de pé, como é o caso do teu projeto, têm que ser apoiados. Tem que ser... as pessoas têm que saber que isso tem custo. Isto não vai existir sem apoio das pessoas. Uma vez perguntava para o Napoleão Bonaparte o que era a demência. Demência é a desproporção entre propósitos e meios. Isto é a demência. A demência não tem nada que ver com o tamanho do projeto. Então, o que eu vejo hoje é a grande dificuldade de meios para manutenção dos projetos que conseguiram ser colocados de pé nos últimos anos. Então, acho que é um grande desafio manter o que conseguimos. Tem um médico, Davi Braga, que diz assim, uma coisa que quase morreu, mas não morreu, está aí, existe. Agora, uma coisa que quase nasceu, mas não nasceu, não existe. Então, o devaneio do que seria possível com as várias tecnologias, etc., tudo isso é interessante, mas isto não pode nos ofuscar pelo fato de manter em funcionamento as coisas que estão existindo hoje, como é o caso do teu projeto. Preciso que as pessoas apoiem. Olha aí o que diz o Sérgio Gomes, especialista em comunicação, apoiem quem está dizendo as verdades que a grande imprensa esconde. Uma notícia de um evento como esse, que nós estamos aqui hoje, por exemplo, não sai em lugar nenhum. Mas nós estamos aqui para dar cobertura, mostrar que é possível articular as inteligências em torno de um projeto de cidade, de um projeto de país, porque você pensar a cidade é já um passo para a gente pensar o país, um projeto nacional. Exatamente. Exatamente. Muito obrigado. Boa sorte. Boa sorte.